A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que uma criança permaneça com a família substituta até o julgamento final de um processo de adoção. A decisão dos ministros foi baseada nos princípios da proteção integral e da preservação do melhor interesse da criança. A quarta turma do STJ confirmou decisão liminar e determinou que a criança permaneça com a família substituta, com a qual convive há seis anos, até o julgamento definitivo da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos e do pedido de adoção apresentado pela família. A ação de destituição do poder familiar foi proposta pelo Ministério Público quando a criança tinha dois anos de idade, por causa da situação de abandono causada pelos pais biológicos. Durante o processo, a guarda foi deferida para a família substituta. Em primeira instância, o juiz destituiu os pais biológicos do poder familiar e determinou ao casal de guardiões que ajuizasse uma ação de adoção. A avó biológica recorreu e, no julgamento do recurso, o Tribunal Estadual manteve a destituição do poder familiar dos pais biológicos, mas revogou a guarda provisória e ordenou a entrega da criança para a avó. O casal que pretende fazer a adoção impetrou habeas corpus no STJ. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no artigo 100, que a aplicação de medidas deve privilegiar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, dando ao menor proteção integral e prioritária, tendo em vista seu interesse superior. O ministro afirmou que no processo ficou demonstrado que o convívio entre a criança e os guardiões, por longo período e sob forma de relação familiar, sedimentou o laço afetivo. Ainda, de acordo com o relator, pelo menos no momento inicial de ajuizamento do processo, os pareceres técnicos concluíram pela falta de condições e pelo desinteresse da avó paterna na guarda da criança. Ainda, de acordo com o relator, pelo menos no momento inicial de ajuizamento do processo, os pareceres técnicos concluíram pela falta de ajuizamento do processo,